Isso é um adeus, infelizmente descansou o grande ator e fãs lamentam o ocorrido, tá? E estamos falando de um querido ator de 37 anos, que é o Yevgeny Kulesh, membro do lendário teatro Bolshoi da Rússia. Ele morreu no palco neste último sábado, dia 9 de outubro de 2021. Ele foi atingido pelo cenário durante uma apresentação de uma ópera e assim foi informado pela Companhia de Moscou. O teatro explicou que o incidente, o acidente ocorreu durante uma mudança de cenário da peça, tá? Para outra. E infelizmente aconteceu isso com ele e a apresentação foi interrompida imediatamente e o público foi convidado a se retirar às pressas. Então é isso pessoal que o canal hoje vem trazendo para vocês, infelizmente. Comentem aí palavras de conforto, não esqueçam de deixar o seu like, seguir nosso Instagram noticiando sempre e até a próxima aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho